ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Economia de até 500 milhões, cortes do governo do Estado atingem diretamente a saúde e a cultura. Entre as medidas, 5 SPAs passam a funcionar como unidades básicas de saúde, um deles é o do Galileia. A redução chega também ao Festival de Parintins, que deixa de receber cerca de 20 milhões de reais. Golpe da casa própria, estelionatária, que vendia imóveis populares, é presa na capital. Trecho da Avenida Eduardo Ribeiro é interditado para obras na via. E ainda, na Semana do Museu, fomos ao Palacete Provincial e ao Teatro Amazonas mostrar um pouco da riqueza e das histórias guardadas nestes locais. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. E hoje pela manhã, o governador José Mello anunciou mais cortes no orçamento do Estado. As áreas mais atingidas serão as de cultura e saúde. Com essas reduções, a economia até o fim do ano deve chegar a 500 milhões de reais. O corte nas despesas atingiu em cheio a Secretaria de Cultura. Pelo menos 39 eventos vão ficar sem o repasse do governo. Entre eles, o Festival Folclórico de Parintins, que deixa de receber cerca de 20 milhões de reais. Não tem repasse de recursos públicos para nenhuma atividade de grande porte cultural que exija patrocínio, apoio de infraestrutura e logística. Na saúde, os contratos com as empresas terceirizadas de alimentação, segurança, fornecimento de materiais, aluguéis de veículos vão ser renegociados. Todos os contratos da Secretaria de Saúde, todos, sem exceção, que inclui atividade meio e inclusive de atividade fim também, já estão sendo revistos e já tiveram seus preços adequados. Outra mudança atinge os locais de atendimento ao público. Os CAIMs, que atendem os idosos, serão transferidos para as policlínicas. Dos 12 CAICs, 4 vão virar unidades básicas de saúde, 2 serão maternidades e 6 ficam com atendimento geral ao público. Os SPAs também sofrerão alterações. Dos 10 que existem, 5 se tornam UBS e terão horário de funcionamento das 7 horas da manhã às 10 da noite. Um deles é o SPA do Galileia. Uma péssima escolha, porque isso aqui deveria ser bem sempre hospital pronto-socorro mesmo para a gente aqui da Zona Norte, que a gente merece. E agora vai virar unidades básicas de saúde, que vão ficar onde agora? Como é que vai acontecer depois de 10 horas da noite, quem vai atender a gente? Por outro lado, o governo vai criar 60 leitos no Hospital Francisca Mendes, 150 em maternidades aqui da capital. Além de apoiar a Prefeitura no aumento da atenção básica de saúde em 10%. Apesar disso, mais reduções estão previstas. Neste relatório divulgado pelo governo, existem pelo menos 31 serviços que terão cortes. Algumas medidas já tinham sido divulgadas antes, como a suspensão do Vale Alimentação para os servidores que trabalham 6 horas por dia. Estão previstos também cortes em eventos esportivos e turísticos. Primeiro, é honrar os compromissos assumidos pelo governo, porque se o governo deixa de honrar seus compromissos, ele quebra em cadeia toda a atividade econômica. Segundo, manter os níveis de emprego, manter os servidores públicos empregados e ganhando aquilo que eles ganham, porque quando eu reduzo os níveis dos meus salários, eu reduzo a capacidade de compra dos servidores e, consequentemente, eu provoco uma avalanche na economia. Ainda de acordo com o governador, as pessoas têm procurado atendimento na rede pública de saúde mais do que antes. O motivo é o aumento no número de desempregados. São 60 mil do ano passado para cá. As mudanças foram por conta da queda na arrecadação de mais de 350 milhões de reais. As novas medidas, chamadas pelo governador do estado de reordenamento, têm o objetivo de economizar 500 milhões de reais até o fim do ano. Além disso, o governo do Amazonas vai deixar de receber cerca de 100 milhões de reais em repasses de verbas federais. Esta é a terceira mudança significativa no governo de José Melo. Ainda no ano passado, foram feitas duas reformas administrativas. Todas as alterações anunciadas hoje começam a valer a partir do próximo mês. E essa decisão do governo repercutiu hoje na terra do Boibumbá. Os detalhes com o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Priscila e amigos do jornal Em Tempo, os parintinenses reagiram com indignação à informação de que o governo do estado, pela primeira vez, não vai liberar recursos para a realização do Festival Folclórico de Parintins. Vamos acompanhar agora, nos galpões, onde se prepara o grande evento, a repercussão desta notícia. No caprichoso, Juarez Lima convocou uma reunião de emergência com todos os artistas de ponta do Boi, para discutir ações que garantam a realização das três noites do Festival Folclórico. Um dos diretores do Boi, o teatrólogo Chico Cardoso, externou a revolta dos trabalhadores do Azul. A notícia que caiu hoje em cima do Festival Folclórico de Parintins é estarrecedora. Festival que tem 50 anos. É uma brincadeira que tem 100 anos de tradição. A comunidade inteira de Parintins vive para esse festival, depende desse festival, para um aquecimento econômico, para poder fazer com que Parintins seja uma cidade em expansão. Nessa altura do campeonato, o governador poderia ter unido outras forças para poder resolver a situação. No garantido, quem falou pelos artistas foi Rogério Azevedo, que revelou a apreensão com a falta de recursos para fechar as três noites do festival. Nós que estamos há quase um mês e meio trabalhando, hoje garantido, graças a Deus, está todo estruturado para as três noites do festival. E ao ponto de receber uma notícia dessa, a gente recebe com muita tristeza, é lamentável. O festival, para fazer uma comparação, está para Parintins, da mesma forma que o modelo Zona Franca está para a capital do estado. Até os anos 80, a economia de Parintins se baseava na pecuária e na agricultura. Agora, a economia se baseia na agricultura, na pecuária e no boi de pano. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. E o prefeito de Manaus participou hoje do programa Agora, entre os assuntos, o impasse na tarifa de ônibus e a arrecadação do município. Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter decidido pelo aumento da passagem de ônibus, a Procuradoria-Geral do município vai recorrer até a última instância para evitar o reajuste. Eu não vou dar reajuste na medida em que isso aí iria recair sobre as costas dos desempregados. Eu não estou aqui para isso. Todo mundo tem que apertar os cintos, os empresários também. A prefeitura está de cinto apertado. Agora, quem está com o cinto muito apertado mesmo é o desempregado. São mais de 60 mil em Manaus e eles não vão pagar esse preço da crise com reajuste de tarifa. O prefeito também falou sobre a arrecadação do município que está em queda. Por isso, deve continuar com as medidas para reduzir os gastos. A gente corta em tudo aquilo que a gente julga que é possível de cortar. A gente não corta nada essencial. Eu não mexo com saúde, eu não mexo com educação. Isso aí eu procuro. Eu já sei que o dinheiro é pouco, então eu não vou mexer mais nisso. A polícia apresentou hoje Leandra Santos da Silva, de 23 anos, acusada de integrar um grupo que vendia celulares pela internet. A estudante de direito comprava aparelhos tipo iPhone por um preço mais barato e revendia por até 2.500 reais. Mas durante a investigação foi constatado que todos os celulares estavam bloqueados. Um segundo integrante da quadrilha, Yuri Lucas, também foi preso. Agora, a polícia procura por mais envolvidos, entre eles, Ronivão Cordovil, marido de Leandra, que é foragido da justiça de Coari. Mais um caso de ex-telionatário aqui na capital. Dessa vez, a polícia prendeu uma mulher que aplicava o golpe da casa própria. A acusada foi apresentada hoje. Joyce Lima da Silva se passava por funcionária da Suab e oferecia imóveis do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Olha, no caso específico da Joyce, ela conseguia a vítima, solicitava uma quantia em torno de 2 a 3 mil reais, com a intenção de influenciá-la na Suab para conseguir passar na frente na listagem lá do programa Minha Casa Minha Vida. Geralmente são pessoas que pagam aluguel, pessoas que precisam do imóvel, da moradia. Ela já estava agindo desde o ano passado e as investigações iniciaram depois que uma das vítimas registrou o boletim de ocorrência. Ela já tinha conseguido o valor de 6 mil reais só aplicando golpes. Ela pedia da vítima uma quantia adiantada em dinheiro para agilizar o processo da casa própria. E foi durante um desses encontros que a polícia conseguiu prender a acusada. Chegou a informação que a vítima teria cobrado 3 mil reais da vítima, foi entregue a quantia de mil reais no sábado e parte do dinheiro ia ser entregue novamente na data de ontem. As equipes de policiais se mobilizaram. Quando ela pegou o dinheiro da vítima, foi feita a abordagem num posto Aten que fica ali na Cidade Nova e foi encontrada a quantia de dinheiro. Joyce vai responder por estelionato e usurpação de função pública e já foi encaminhada a um presídio aqui da capital. E hoje o governador do estado exonerou o delegado-geral da Polícia Civil Raimundo Ascioli. A decisão foi publicada no diário oficial. Quem assume o lugar dele é o delegado Francisco Ferreira da Silva Sobrinho. O Detran do Amazonas voltou a expedir as carteiras de habilitação nas categorias C, D e E, sem a exigência do exame toxicológico. As emissões estavam suspensas desde que o órgão recorreu à Justiça Federal para derrubar a exigência imposta pelo Denatran por entender que não havia laboratórios credenciados para os exames no estado. Desde então, o sistema que é nacional foi bloqueado e cerca de 3 mil motoristas foram prejudicados. Caso descumpra a decisão judicial, que é válida por um ano, o Denatran pagará multa diária de 100 mil reais. Em instantes, novo trecho da Eduardo Ribeiro é interditado para obras. E mais relíquias e acervos estão guardados nos museus de Manaus. E na semana deles, nós contamos para você estas histórias pouco conhecidas do público. Os detalhes é já já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti